3, 2, 1, vai lá melancia, valendo, vai lá melancia Fala galera, beleza? Aqui é o Arnaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu tô trazendo pra vocês um vídeo muito legal Em que nós, participantes aqui do canal, vamos ter que criar barquinhos galera, sim Não necessariamente igual a esse aqui de papel, esse aqui de papel eu fiz só pra ilustrar pra vocês Mas hoje nós vamos ter que criar literalmente barquinhos aqui na minha casa Tenho aqui comigo galera, meu querido amigo Nicolás Minha querida amiga Larissa Meu querido amigo Brenner que também vai participar e tá segura da câmera E eu, cada integrante vai ter que sair pela casa procurando coisas pra confeccionar um barco Pra construir um barco da melhor forma possível Pra gente ver qual barquinho vai conseguir atravessar a piscina mais rápido Vem cá que eu vou mostrar pra vocês, só pra vocês entenderem melhor Como vocês podem ver galera, essa é a piscina da minha casa O objetivo desse vídeo vai ser fazer barquinhos que consigam atravessar a piscina Como o barquinho vai atravessar não me interessa Cada integrante vai ter que dar seu jeito pra fazer o barquinho atravessar a piscina O barquinho que quer atravessar a piscina em menos tempo, vence e ganha o prêmio de mil reais Vamos estipular um tempo galera, vamos estipular um tempo pra gente produz os barquinhos Dois dias Dois dias? Ah, mas com dois dias você faz uma canoa de verdade Então? Duas horas Duas horas eu acho que dá, é um bom tempo pra sair pela casa Pra procurar Antes da gente sair pela casa procurando os objetos pra construir os barquinhos Já queria pedir pra você que tá vendo esse vídeo Deixar o seu gostei Vamos tentar bater nesse vídeo Cem mil likes galera Cem mil likes vai ser a meta Então já para o que você tá fazendo Já clica no gostei que é muito importante Já se inscreve no canal se você não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo Eu posto vídeo aqui todo dia Então mano, já se inscreve pra você assistir todos os vídeos Já me segue no Instagram também Que é arrobaenaldinho, é muito importante Me segue lá que eu posto muita coisa interessante E assim galera, última coisa Não repara a minha voz É porque eu tô bem gripado Eu tô meio doente esses dias Então assim, a minha voz tá um pouco ruim Eu tô meio rouco Com o nariz entubido Mas não faz mal Não vai ser por isso que eu vou deixar de gravar um vídeo pra vocês na verdade Todo mundo preparado? Sim! Então galera, nós vamos sair pra produzir os barquinhos em Três, dois, um Valendo! Tá, eu tenho que achar alguma coisa pra fazer um barquinho E eu tava pensando em usar essas almofadas Só que a almofada na água Eu acho que não vai dar muito certo Mas olha o que temos aqui Jornal Se dá pra fazer um barquinho com folha de papel Dá pra fazer com jornal também Inicialmente galera, o que eu pensei? Eu pensei em pegar essa bacia galera E fazer o meu barco em cima dessa bacia Só que eu pensei, pensei E cheguei à conclusão que Não ia ficar do jeito que eu queria Não ia ser uma coisa diferente Não ia ser uma coisa épica do jeito que eu gosto de fazer Então, o que eu pensei? Eu tava passando galera E encontrei essa maravilhosa melancia aqui na minha casa E eu lembro galera, que há um tempinho atrás Eu gravei um vídeo aqui no canal Construindo literalmente um barco Todo feito de melancia E por incrível que pareça galera Tinha funcionado, entendeu? A melancia realmente boiou muito Boiou muito mesmo Eu pensei em tentar fazer um barco Usando a casca da melancia Deixa eu pegar essa melancia aqui Que ela é pesada Nossa senhora Eu tenho que fazer um barquinho Pra atravessar a piscina Eu vim aqui pra ver se eu tenho alguma dica Mas não tem nada aqui Só tem aquela boia E aquele canudo ali Pera aí, deixa eu dar uma olhada nele Ai, deixa eu ver Que ele é meio que Sei lá Eu poderia fazer um barco com isso Ele boia Já tá na piscina Então vai ser muito fácil Só que aí eu acho que vai ser Sei lá Meio desonesto Então, tava pensando aqui Isso aqui é meio que um Isopor Uma espuma Então eu quero fazer um barquinho Com algo que pareça com isso Que é meio que um isopor E por coincidência Ou não Esse dia a gente gravou um vídeo Com isopor E parece que sobrou aqui Tá todo cheio de isopor aqui Eu acho que eu vou fazer Meu barquinho disso E não quero nem saber Eu não sei onde eu vou achar Mas eu vim num lugar Que tem muita coisa Eu não sei Eu não sei por onde começar Barbante Será que dá certo? Balão, né? Uma boa ideia Mas se o balão estourar O meu barquinho pode Afundar Papelão Será que é possível Fazer um barquinho de papelão? Eu vou tentar Eu tenho muito jornal aqui Então eu tenho muita opção Tem que pensar Lembrar Como é que faz um barquinho de papel, né? Eu acho que um jornal só Já vai dar pra fazer um barquinho bem grande Porque o jornal é muito maior Do que a folha de papel Eu acho que primeiro A gente tem que dobrar No meio Dobra essa parte Assim Essa parte A gente dobra Assim Essa A gente dobra Assim Vira Dobra essa parte Assim Gente Isso aqui virou até um chapéuzinho De marinheiro Meu Deus Tá dando certo Tá dando certo Eu acho que ele vai ficar muito bom Bom gente Pra fazer meu barquinho de melancia Eu tô pensando na melhor forma De deixar ele com uma aerodinâmica top E assim O que que eu pensei? A melancia Ela é composta Praticamente Só de água Eu pensei em talvez Partir a melancia no meio Dividir a melancia Em duas partes E tirar o meu da melancia Pra ficar só a casca Dessa forma Eu acho que a melancia Vai ficar mais leve Dessa forma Vai conseguir boiar Muito melhor na água Agora eu vou meio que tirar O miolo dela Assim Obviamente Eu amo melancia Eu não vou desperdiçar Medina Essa tá docinha Que delícia Vamos tirar todo o miolo Galera Que eu vou precisar Só da casca Pra fazer O meu barquinho Pra poder começar Pra poder começar A fazer um barquinho Eu escolhi um lugar Apropriado Já estou aqui Com isopor E como eu não sou Nenhum barcólogo É barcólogo Eu falo Eu não sei Eu peguei uma ideia Aqui na internet Que é do Titanique E sabe por que Que eu vou fazer ele? Porque é o Titanique Ou seja É meu Então eu vou fazer Algo parecido Com ele Então Ele tem Quatro Chaminés gigantes Ele é bem grande Então eu vou começar Aqui Já vou começar Partindo Esse isoporzão Vou cortando Vou fazer as peças Deles E vou encaixando Quando eu tiver tudo cortado Tiver mais encaixadinho Eu mostro pra vocês Porque esse passo a passo Agora é muito chato Eu vou começar Com a parte Que eu acho mais fácil Do barco Eu vou fazer A vela do barco Primeiro Preciso fazer O formato dela Aqui Um triângulo Assim Eu vou cortar Isso aqui E depois fazer Uma haste Pra colocar A minha vela Cortei já aqui A vela do meu barco E a haste Que vai sustentar A vela Eu vou juntar Os dois aqui Vou colar E isso É o que vai fazer O meu barquinho Navegar mais rápido Agora tá na hora Vai virar um barco Preparados? Um, dois, três E Voilá Vou torcer Pra tudo dar certo Eu acabei de tirar Todo o miolo Das melancias Como vocês podem ver Podem ficar tranquilos Que isso aqui A gente não vai desperdiçar Vou fazer um sucão De melancia Depois que vai ficar Delícia Como vocês sabem A melancia Por si só Já boia na água Porém galera O que eu penso Eu acho que o que vai fazer O barquinho atravessar Rápido a piscina Vai ser o vento Quanto mais o vento Bater na minha melancia Mais rápido Eu acho que ela vai conseguir Atravessar a piscina Eu vou pegar Essas duas metades Da melancia E vou tentar Pregar uma na outra Ou com palito Ou com alguma coisa E eu acho que o barquinho Vai atravessar a piscina Muito mais rápido Então pra isso galera Eu preciso pegar alguma coisa Pra juntar uma metade Na outra Vamos então gente Procurar aqui na dispensa Porque aqui geralmente Tem palito Entendeu? E assim Palito eu acho que vai Dar pra prender bem A minha melancia Então opa Achei Bom gente Eu tô fazendo uma bagunça Imensa aqui Gigantesca Mas ignorem Mas eu tava pensando Que eu tava querendo Fazer o Titanic Só que o Titanic É movido a motor a vapor Eu não tenho motor a vapor De um barco Em miniatura Aqui pra atravessar a piscina Então eu tava pensando Que em vez de fazer Chaminés Eu vou fazer Velas Pra ele Que aí se bater um vento Ali empurra ele O isopor já é bem leve Mas eu acho que vai dar certo E assim que eu voltar No próximo passo Vai ser ele com O teto já pronto O fundo já pronto E vou começar a fazer As velas dele Eu vou montar O corpo do meu barquinho agora Isso aqui Eu vou colocar Aqui assim Pra ser a parte Da frente do meu barco Eu tô medindo aqui agora Pra ver o tamanho Que vai ficar Daqui a pouco Quando eu terminar Eu volto pra mostrar pra vocês O meu barquinho Basicamente é isso Como vocês conhecem Barquinho de papel Ele é assim É isso Não tem muito segredo Tipo assim Agora eu tenho que esperar Os outros acabarem Os barquinhos E a gente vai ver Qual que vai atravessar A piscina mais rápido Eu acho que o meu Vou ganhar Porque o meu Não tem erro Né gente Não é à toa Que o barquinho de papel É tão famoso Pelo mundo Vou pegar alguns palitos Assim de churrasco E vou basicamente Fixar uma melancia Na outra Assim ó Vou pegar o palito Vou atravessar aqui assim E o outro furo Na outra melancia Assim ó Então eu vou colocar Vários palitos De forma que vai criar Uma ponte bem resistente Pro meu barco não quebrar Eu sei que o meu barco Realmente tá bem exótico Não tá com uma cara Com uma cara de barco Só que o objetivo É flutuar E atravessar a piscina rápido Se o meu barco cumprir isso Eu tô feliz Já já Eu volto com vocês Bom gente O meu já está praticamente finalizado Só tô dando agora Um toque final Aqui de silver tape Porque o Titanic original É feito de ferro Então vai aparecer Que aqui é de ferro E falta ainda fazer Os lastrozinhos aqui Com as bandeirinhas Pra empurrar o barco Durante a água Tomara que o tempo Não esteja acabando Porque falta só O lastrozinho Tá com a salvação Galera Eu vou finalizar O meu barquinho Ó Como que ele ficou bonitinho Olha só Com lá isso aqui No meio Eu já tinha passado A cola Vamos ver Se ele Vai chegar no final Da piscina Eu tô botando fé Que ele vai chegar primeiro Finalizei meu barquinho Coloquei ó Duas Duas velas nele Coloquei no caso Duas bandeirinhas Só por estética mesmo Galera A ideia mesmo É que o vento Bata nas cascas E faz com que ele Veleje pela piscina Vou agora Só esperar os participantes E aí Vamos ver Quem vai conseguir Vencer esse desafio Bom gente Finalizei o meu Olha o tamanho Que ficou Eu achei Que ia ficar menor Mas tá bom né E vamos ver Quem vai ganhar Então bora lá Todo mundo Já finalizou os barquinhos O meu barquinho Como vocês já viram Foi todo feito De melancia Entendeu Eu usei duas cascas De melancia Pra aumentar A área de contato Do ar Larissa Conta pra gente Como ficou o seu barquinho Eu fiz um barquinho De papelão Mas eu acho Que ele já não tá Dando muito certo Mas ainda tem chance De ele chegar lá Eu confio nele Bom o meu Eu me esperei Naquele famoso barco Tita né Tita? É O que é Tita? Nossa Nossa Ele vai ter que Atravessar a piscina Em vez de colocar A chaminés Mas eu coloquei Duas velas E dois lemes Também Pra direcionar ele E ele andar Retinho Durante a piscina E você Brenin? Mostra pra nós O seu barquinho Vai O meu barquinho Tá aqui ó Um barquinho tradicional De papel? Tradicional de papel O tradicional nunca falha Vamos ver então né Já comenta aqui embaixo Qual dos quatro barquinhos Você achou mais bonito Você achou mais legal O primeiro barco a navegar Vai ser o do Nicolas E nós vamos cronometrar O tempo que ele vai demorar Pra atravessar a piscina inteira Você não pode encostar No seu barquinho Durante o percurso Você pode se quiser Soprar ou mexer na água Pra ajudar ele a atravessar Você só não pode Encostar nele Durante o percurso Fechou? Fechou Vamos ver quanto tempo O barquinho do Nicolas Vai demorar Quando você falar já Nicolas Eu inicio o cronômetro Beleza? Pode ir então Vai 3, 2, 1, já Valendo Inicio o cronômetro Vamos ver quanto tempo O barquinho do Nicolas Vai demorar Eu preciso de vento Eu preciso de vento Vai barco Vai Contra a metade Tá quase Tá quase Foi Parei 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 o cronômetro 51 segundos Bom gente Agora é minha vez De mostrar o que o meu barquinho Sabe fazer Então 3, 2, 1 Coloquei ele na água Não pode encostar nele hein Maris Não vou encostar Não vou encostar Não vou encostar Meu barquinho já tá andando todo torto gente Pelo menos ele tá aguentando Ele ainda não molhou Eu vou derrubar meu barquinho Eu vou naufragar ele Tá quase Tá quase Tá quase Não encostou ainda não Meu fio Não encostou ainda Encostou Encostou E o tempo que o barquinho do Larissa demorou pra atravessar a piscina foi de 44 segundos Agora é a vez do meu barquinho tradicional barquinho de papel 1, 2, 3 e vai Iniciei Iniciei o cronômetro Ai meu Deus Já virou Já virou Imagina ele tá boiando Tá boiando Vai você consegue Olha ele já tá um papel Você consegue Nossa Ele tá boiando Tá boiando tá valendo Vai Tocou Vêi eu tô chocado com o barquinho do Brenner E dessa forma o Brenner conseguiu um incrível tempo de 22 segundos galera Você tá vencendo Eu tô vencendo Tá vencendo Tá vendo A passada da Larissa Desmereceram o meu barquinho molhado Mas ele tá vencendo esse desafio Agora é a minha vez depois dessa performance completamente inusitada do barquinho do Brenner Vamos ver se o meu barquinho vai conseguir fazer um tempo melhor que o dele Bater nos 22 segundos pra ver se eu vou conseguir vencer e atravessar com o meu barco na piscina Quando eu coloquei na água você iniciai beleza? Fechou 3, 2, 1 Vai lá melancia Valendo Vai lá melancia Vai 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 barquinho Ele tá pesado Ele não tá indo Ele tem vela Precisa de vento Vai barquinho Rinaldo se eu acho que tá indo pra lá Não mas vai tá indo Era pra vir pra cá Ele vai completar o percurso Chega logo Chega logo Tá quase Tá quase Chegou Chegou não? Não Chegou 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 Quanto tempo eu demorei? 1 minuto e 41 Quê? Gente foi 10 segundinho que o negócio ficou na água Demorou mais do que o dobro que todo mundo Infelizmente o meu barquinho perdeu Brenner meu querido amigo parabéns você venceu Eu venci? Venceu Tá vendo? E agora eu acho que eu mereço o meu prêmio né Bom aqui tá meu cartão Você sabe a senha Então pode gastar mil reais nele Toma Pode gastar? Pode gastar Isso Isso Bom gente Dessa forma eu acho que eu vou finalizando o vídeo por aqui Tô chateado porque o meu barquinho me decepcionou Eu realmente achei que ele ia ser muito bom Mas faz parte gente Não é todo dia que a gente vence Muito obrigado se você viu esse vídeo até aqui Mais uma vez não esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal se você não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo São vídeos diários que eu posto aqui pra vocês Meu Instagram é arroba E segue aí também pra você Ficar por dentro de tudo que rola na minha vida O canal dos meus amigos também tá na descrição pra você conferir Fechou? Tamo junto Até a próxima Valeu Falou e Bye